Pessoal se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe um like e vamos para mais um vídeo Pessoal se inscreva no canal Nossa, ele está aqui ainda, amor Você não vai soltar o peixe? Como que solta? Vem soltar Mas como que eu vou segurar desse jeito? Estou aqui, ó Então eu vou pegar para comer, vou dar para a garça Olha esse coraçãozinho, hein? Olha, olha Você que vai decidir, você dá para a garça, você comeu ou vai soltar? E eu colocar ele na água de volta Tadinho Até porque ele vai morrer ali Deixa eu soltar aí Vamos ver, missão resgate Esse é lambarizinho, já vê? É lambarizinho? Não, esse aqui é um porquinho Olha, vamos um porquinho beber Vamos ver se ele pôr junto de volta na água Por quê? Porque ele ainda vai crescer Pode ser uma mãe, pode virar uma matriz Ele tem futuro ainda Segura o peixe, aperta a mão Vamos comer do peixe Vamos coger uma mão nitida, mamãe Tchau Meu Deus do céu Dura que você é um comedor de minhoca danado, hein? A mãe dele não vem, mas ele A mãe dele não é essa? Pessoal, se inscreva no nosso canal Ative o sininho Deixe um like E vamos para mais um vídeo